Tem cigarro não? Não, tem nada. Só ganha. É uma pesadinha. Quer dizer que o senhor veio buscar o fumo e faltou o fumo, foi? É. Jogava ele aí. É. Mal que eu vou contar de fumar e não tiver o fumo, né? Mal que eu vou contar de fumar e não tiver o fumo, né? Não é moleza não, viu? É. Não tiver o fumo e buscar o fumo. E não tiver o fumo. É. É comprar porque... Eu vou comprar uma catirificada, duas bolsas de fumo. Deixa aí. Quando passar uma pessoa, manda pegar. Ó. Assim que buraco, quando passar uma pessoa para a rua, só manda pegar. Mal o tempo que eu vou contar aquela vontade de fumar. Tem essa vontade de fumar e esperar para o mercado? É. Isso é concreta, rapaz. Tem essa coisa que eu estou matando. É, agora vai esperar a vontade, né? A vontade não vai embora e não volta, né? Vai embora a vontade e depois volta. É. É. Eu ouvi dizer, eu não fumo não. Mas eu ouvi dizer quando o cara está com vontade mesmo de fumar. É. Quando não tem um cigarro, o cara fica apunhado. Não fica? Papai, eu vou dizer uma coisa. Vê que vício. É um vício. É, né? É um vício desgraçado. E pior que é mesmo. Olha, porque o seguinte é isso. O fumo... O fumo tem... O fumo tem um cigarro de fumo. Toma um copo de café. Dá uma tragadilha e se divide. Pronto, é. É. É comum quando é chorão por uma mulher. É. Ó. O caba anda atrás de uma mulher meio légua. É isso mesmo. É igual cachorro. Até que... Até que dá para o caba conseguir. Ela chega, ó. Na hora. Aí o caba de cuma é igual a cachorro, né? Que vai bater longe, né? É. É. É.